Pra colorir tem que descolorir, a descoloração escama o cabelo, estraga. Como que você fazia? Não tinha produtos que me ajudassem, mas eu tinha a esperteza de trabalhar o que? Cartela de cor. Porque se você estuda cartela de cor, você vê que o rosa tá perto do vermelho, que tá perto do laranja, que tá perto do amarelo, que tá perto do verde, que tá perto do azul, que tá perto do roxo, que tá perto do rosa. Então, por exemplo, você que tá de roxo... Eu tô de roxo. Você poderia deixar lavar bastante, até ele ficar meio desbotado, e aí você joga um rosa por cima, depois você deixa desbotar e você joga o vermelho por cima, aí você pode deixar desbotar, você pode jogar um laranja por cima, e assim você vai chegando entre as cores. Ou seja, não dá pra, se eu tô aqui no azul, ir pro rosa. Do azul pro rosa, você tem que passar primeiro pelo roxo. Existe uma outra coisa que tem agora, que é o removedor de tinta, que na minha época não tinha. Não tava sabendo dessa, gente, imagina eu que pinto meu cabelo, assim, você tá aqui pra filtricar essas novidades. Mas esse já usou? Ele é bom? É bizarro, ele tira, tipo, às vezes uns réis de tinta que você desistia, tipo, amigas minhas. Mas ele vende no Brasil? Ela tá vendendo no Brasil a partir desse ano.